Música Espera amiga que hoje nós vamos testar juntas, vamos ter as primeiras impressões da máscara de abacate e guacamole da Salomar E aí jujubas? Como vocês gostaram muito dos outros vídeos da série, primeiras impressões, eu vim hoje testar com vocês um produto que vocês pediram bastante também Que é a máscara de abacate que chama guacamole da Salom, é uma das novidades que eu ainda não tinha experimentado, então eu achei legal a gente testar juntas aqui pra ver qual foi o resultado Bora lá? Mas bora lá ver o que tem dentro do guacamole que não é só uma máscara de abacate, tem outras coisas também Então essa máscara tem óleo de abacate, azeite de oliva e de panthenol Diz que é uma hidronutrição, power real, ariba, muchachos Ai meu Deus E é isso, máscara de hidratação e nutrição, bora lá experimentar Ela é liberada? É liberada tá amiga? Não tem sulfato, não tem óleo mineral, não tem parabenos, tá de parabéns Bora lá, eu quero o que? Não sei, eu quero que meu cabelo fique bonito né A pessoa quando compra uma máscara dessa, quer que o cabelo fique macio, quer que fique brilhoso, quer que fique maravilhoso Mas eu achei, eu tô com boas expectativas, meu cabelo tá tipo precisando mesmo de uma hidratação Aí eu falei, eu nem vou fazer hidratação nesse cabelo, vou deixar pra gravar o vídeo e fazer hidratação no vídeo né Então meu cabelo tá assim, no ponto pra medir a potência dessa máscara, bora lá Sobre o cheiro, eu achei o cheiro assim meio, eu gostaria assim, no meu sonho de princesa que ele tivesse cheiro de abacate Pra lembrar uma coisa mais, sabe, natural tal abacate Eu sei que tem muita gente que não gosta do cheiro de abacate, mas eu acho que eu gostaria que tivesse cheiro de abacate, não sei Ele tem um cheiro bem, aquele cheiro característico mesmo da Salon Line, esse cheirinho dele Ela é bem consistente ó, bem bem consistente a máscara Gente, eu tô mexendo, ela não se mexe, tô passada ó Menina maior, caraca, eu não tinha botado o dedo nela, ela parece mesmo um guacamole que é durinho assim ó Ela tem aquela consistência durinha de guacamole, caraca Ih, enfiei o dedo no pote, não podia né, mas eu sei que você vai falar, não enfiei o dedo no pote, mas tudo bem, já enfiei, já era Vou começar a aplicar aqui no cabelo como manda a embalagem, enluvando bem E eles falaram também na embalagem, se você quiser o melhor resultado, você usar o Amigo de Milho Vamos usar só a máscara que a gente vê, quer ver hoje de qual é a dessa máscara, tá bom? Vamos enluvar bem e deixar aquele tempinho que eu gosto de deixar, uns 30 minutinhos pra gente ver se vai dar certo Lembrando que eu já lavei o meu cabelo com shampoo, lavei duas vezes com detox, que era pra abrir mesmo a cutícula, sabe? Agora eu só taca a máscara Agora eu vou esperar os 30 minutinhos porque eu acho que é o tempo que meu cabelo absorve melhor todas as proteínas, inframinas e sais minerais que essa máscara tem E eu vou finalizar esse cabelo também com condicionador pra fechar as cutículas, água gelada pra fechar mais ainda E vinagre de maçã que é pra lacrar com tudo também E agora a pergunta é Olha como ficou esse cabelinho Ele ficou muito definidinho, né? Você não achou a produção? Achei que ficou bem definidinho Olha, tá até... Tô em umrezinho Ó, tá vendo o nome disso e definição Achei bem legal, bem bacana Eu deixei os 30 minutinhos que eu falei pra vocês A máscara no cabelo E eu senti que deu uma boa emoliência pro cabelo Ele tá bem macio Você vê que hidratou bem porque ele definiu bastante Então, né? Só daí da definição a gente já tira E achei que o brilho tá bom também Tá bem assim... O que achaste? Tá brilhoso? Ah, achei que ficou bem bonito Brilho é difícil da gente ter assim na primeira entrega Na primeira hidratação Eu acho que é difícil mesmo Então, tá um brilho ok Assim, não é aquele mega shine bright like a diamond Mas tá brilhoso, tá assim Tá ok Podia tá mais, mas não... Perdeu, né? Tá na medida Uma coisa que eu percebi é que como ele tem dois tipos de óleo na composição Imagina que seja por isso É azeite de oliva e óleo de abacate Ele pesou no óleo no meu cabelo Ele não ficou pesado, assim, de murchar o cabelo Mas se você pega no cabelo assim, você sente, sabe, óleozinho Então eu acho que pras meninas de tipo 4 vai ser, tipo, excelente Essa máscara que precisa de mais óleo no cabelo Ou pra você que tá precisando de, realmente, uma nutrição power Eu acho que vai ser muito bom também E eu gostei bastante de resultado Essa máscara parece pequenininha, assim, mas ela tem 500ml E ela custa R$19,90 Então pro custo-benefício, acho que tá muito bom Essa máscara dura muito mais de um mês no meu cabelo Então tá mais curtinho, vai durar muito, muito mais Apesar de ser bem consistente, né? O que leva a mais produto Mas eu acho que compensa pra você colocar aí no cronograma capilar Como etapa de nutrição mesmo Que ela é bem carregada no óleo Gostei Mas me conta aí nos comentários o que vocês acharam do resultado do cabelo Eu finalizei igual eu finalizo sempre E achei que deu uma diferença bem boa, assim O cabelo tá bem colhedinho, né? E essas foram as minhas primeiras impressões A máscara de abacate nutritiva Guacamole da Salon Se você também já experimentou Já tem uma opinião formada sobre ela Deixa aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, amiga Aquele like que é pra fortalecer a amizade, sabe? É, deixa aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até o próximo Tchau